Olá, olá! Sou a pequena Márcia. Hoje eu vou replantar essa catleia máxima variante de semialba avinosa. Vamos ver no que ela está apontada. Pedra bruta. E olha como está bonita a raiz. Olha o tamanho das pedras que estão do vaso. Tem um... Um brotinho aqui e um broto aqui. Ó. E o outro aqui. Um de quatro. Então, para ter tanta raiz, não tem nem tudo que traga, né? Coitada. Um pouco de musgo aqui. Mas, ó, as raízes estão bonitas. Não precisa cortar. Aqui, ó, que tem umas que estão secas, aí eu vou retirar essas daqui, só. Vou plantar nesse vasinho. Eu fiz os furos com isso aqui, ó. A tampinha de garrafa, preguei aqui, esquento e faço os furos. Como ela tem dois brotos, tem aqui, tem um. É tudo broto novo, então tem um, dois aqui. Aqui, daria até para fazer duas mudas, mas, ai, deixa eu tirar a ação para separar, né? Vou plantar ela no meio do vaso, porque ela tem uma frente aqui, uma frente aqui e outra frente aqui. Vou passar aqui, que eu acho que não acho que tem alguma raiz. Se você cortar alguma raiz, você só vai molhar elas depois de três dias, porque se você molhar agora, a canela que você passou vai sair tudo. Não adianta nada a canela. Tira essa farinha preta, dá uma limpadinha, então eu vou por aqui no meio. O substrato é pedra brita, casca de micadâmia, a rosca agulizada, trufas. Como ela tem frente dos três lados, planta-se no meio. Se ela tivesse só do lado, eu colocaria o vaso encostado no... Aliás, a orquídea encostada no vaso. Fiz até saindo uma raizinha, ó. Ó, vou deixar. Ficou ali, vai ficar aí. Já se achou. Então, aqui, vamos colocar o nome, cadê o vaso encostado aqui? Essa aqui, eu não lembro do que eu comprei. A pálvula é nossa. A data do replante. E aí, eu vou ter que furar aqui o vaso pra colocar a etiqueta, hein? Mas, enquanto isso, eu vou colocar ela aqui. Então, aqui. Vamos colocar o nosso papel. Vou colocar um pouco desse lado e um pouco desse. E o vaso corte. Vou colocar um pouquinho de musgo em cima do adubo, pra na hora de eu molhar, eu não lavar tudo. Pronto. Tá aí mais uma capleia repontada. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.